E dá espaço no Sá, ele é flamenguista. 30 segundos de minutinho. Segundo candidato, Marcos da Silva. E parabenizar todos os colegas que participaram aqui, porque é difícil. É dificilmente que você tendo muito tempo de concurso que for, cada vez é uma. Mas isso aqui é tão mágico, é tão renovador, porém é uma medida que é a vida. É difícil de jogar, mas é maravilhoso participar de São Paulo. Olha como é lindo, olha como essa cidade de Sá, tá linda. É complicado, gente, vocês estarem aqui. Isso aqui mostra a força do nosso samba, mostra que nós somos um todo preto, de verdade. Que nos reunimos para comemorar. Eu acredito no carnaval, eu acredito nas pessoas, eu gosto de gente. O carnaval é gente, é isso e me dá alegria. Nossa! E aí E aí E aí E aí E aí